E aí, boa noite, como é que tá? Tudo bem? Hoje me deu uma vontade de dar uma palavra pra você, uma palavra amiga baseada em uma passagem das escrituras que está lá em Lucas O Cego de Jericó Vai ser bem rapidinho, mas pedeção comigo As escrituras dizem que Jesus ia passando e aquele cego estava mendigando ali, né? Quando ele ouviu aquela zoada, ele disse, o que se passa? Os pessoal começaram a falar, é Jesus de Nazaré passando Imediatamente aquele cego, ele começou a gritar por Jesus Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim O que eu acho mais bonito é isso Porque ele clamava com o coração aberto Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E a multidão vendo aquilo, começaram a mandar ele se calar A Bíblia diz Aí é que ele gritava mais e mais Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E quando ele falava com o coração contrito e quebrantado As escrituras dizem que Jesus ouviu aquilo E foi até ele E perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, que eu vejo, pai Jesus não mediu esforço e curou aquele cego Aprendo uma grande lição com essa história A mais importante E às vezes é o que muitas pessoas estão passando por hoje Em desistir na primeira oportunidade Desistir na primeira ocasião Desiste do seu casamento por uma simples briga Desiste De ser uma pessoa boa porque alguém foi má com ela Desiste de ser amoroso para com o próximo Porque vê o mundo mal Mas na primeira oportunidade já desiste E aquele homem Na primeira oportunidade dele, ele clama É como que clama essas pedras Porque o pessoal vai se calar E ele clamou mais ainda Em vista disso, eu quero dizer uma palavra pra ti Tá difícil, tá? Isso aqui é independente de religião Mas que você prevaleça Lute por aquilo que você gosta Por aquilo que você ama Por aquilo que você Tanto se expulsou pra ter hoje Não desiste na primeira oportunidade Mas se clame Vá avante A resposta de Jesus foi muito linda O que queres que eu te faça? Às vezes ele quer só que você persiste Naquilo que você mais quer Pra ele dizer Meu filho, eu estou aqui pra te ajudar Então aprenda com essa história hoje Não desista dos seus sonhos Não desista do seu relacionamento Se está difícil Não desista da sua família Porque tudo que nós temos hoje É projeto do Pai Então prevaleça Persista Seja cada dia mais persistente Você vai ver a vitória certa A minha palavra pra você é essa Eu senti de trazer isso pra você Então Jesus é suficiente em nossas vidas E vou deixar mais um versículo Que está lá em Mateus capítulo 7 Que ele Ele diz que Não vou falar o versículo todo Mas ele diz que Qual é o filho que vai pedir pão O pai O pai vai dar uma pedra Não existe este pai A não ser que seja mesmo Muito cruel Mas ele diz Se vossos pais A derramação mal Sabe dar boas coisas A vocês Quanto mais o nosso pai Que está no céu Então Continue firme Continue persistente Eu te garanto que a vitória Vai ser tão linda Que você vai sair contando Sorrindo Eu conto assim Porque eu passei por isso Não desisti Eu lutei Por algo que eu queria hoje E hoje eu tenho E sou realizado É uma palavra pra você Continue Não desista Mas persista Um forte abraço Que Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Que Deus abençoe sua vida O Senhor E eu te ensino Eu te ensino Que Deus abençoe sua vida E eu te ensino